Vamos matadora! Vamos minha filhinha! Vamos matar esse bandido! Minha filhinha de quatro patas! Minha filhinha de quatro patas! Vamos matar esse bandido! Não! 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 Ah! Ah! Isso! Isso! Ah! Existe uma condição genética para a mordida ser assim Pitibus tradicionais e na verdade cães bull no geral mas é muito marcante essa característica da mordida pinçada mas ela apertou! Alguns cães a gente consegue trabalhar para morder cheio principalmente se for desde pequenininho igual tu falou, alguns cães dá mas mordeu firme